Obrigado Sheila, boa tarde a todos. Eu vou agora passar a fazer a apresentação das novas funcionalidades que temos no Tractor para a versão 2.38 e de uma forma geral nós temos aspectos ligados com a gestão de dados, com a introdução de dados usando meios alternativos ou flexíveis. E um desses meios é o scan de códigos através do QR Code ou Barcode. Então iremos ver o que é possível fazer olhando para essa perspectiva. Esta é uma parte que é complementar ao que acontece ao nível do aplicativo Android, já que essas funcionalidades são executadas ao nível do Android, mas já há uma continuidade ao nível do aplicativo web também, quando olhamos para a versão web. Temos de seguida questões ligadas com a performance e desempenho do sistema. Esta é uma parte que não é muito visível às vezes para os utilizadores finais, mas a verdade é que a cada dia que passa existe um grande esforço da equipe do DHS 2 para melhorar a questão do desempenho do sistema. Principalmente neste momento em que temos dados individuais a serem coletivo com uma maior frequência. Após isso temos as listas de trabalho, que são as diferentes funcionalidades que foram colocadas para flexibilizar a questão da gestão de dados. E também temos como grande novidade para essa versão que é o lançamento do novo aplicativo para captura de dados. Então já há bastante tempo falava-se do Capture, que passaria a ser o novo aplicativo, tanto para os programas com rastreio, assim como para os programas sem rastreio. Então o que foi feito para a versão 2.38 é que já é possível fazer a introdução dos dados com base nos programas com rastreio. E isso já é possível usando o mesmo aplicativo, sem precisar de ir ao Tracker Capture. Quem usa o Tracker atualmente pode notar que estando na lista principal, usando o Capture App, ao aplicar em um registro, é direcionado para o aplicativo Tracker Capture. Mas isso já está sendo atualizado e neste tempo será fácil fazer o registro de dados. Em relação à primeira funcionalidade que tem a ver com as listas de trabalho, importa referir que essa funcionalidade foi colocada para melhorar o follow-up dentro do sistema. Porque quando os utilizadores abrem uma lista ao nível do posto de serviço, muitas vezes eles querem ter acesso a uma lista que vai lhes permitir realizar uma operação de forma imediata. Então desta forma nós podemos criar listas pré-definidas e essas listas podem ser armazenadas e a próxima vez que eu for aceder ao sistema, não preciso voltar a criar a mesma lista de trabalho. Essas listas podem ser partilhadas com outros utilizadores e incluem não só filtros, mas também podemos colocar informações ligadas com a ordenação, colocar em ordem os nossos elementos, assim como podemos mostrar ou esconder colunas. Em termos de exemplo, temos aqui uma base de dados de EGS2 que pode ser usada para fazermos essa demonstração. Então, todas essas atividades são feitas com base num aplicativo chamado Capture. Então já tinha mencionado acerca disso, é um aplicativo chamado Capture, que pode ser encontrado ao nível do EGS2. E, conforme todos sabem, quando faz esse elemento de EGS2, a língua principal que é usada é o inglês. É uma razão pela qual alguns, para não dizer que muitos termos, ainda estão em português, mas há um processo ligado com a tradução dos mesmos. Eu vou mostrar rapidamente um exemplo de que é que se refere e, para tal, poderei usar um programa para o registro de dados relacionados com a saúde infantil. Então, temos o registro da saúde infantil, temos ali um programa, que é este, que nos permite fazer o registro desses dados. Então, quando eu abro o sistema, eu tenho, podem ver aqui que tem duas linhas. A primeira linha tem as inscrições que estão ativas, as inscrições estão completas ou as inscrições estão canceladas. Então, depois disso, temos a segunda linha, que é a linha que tem os filtros adicionais. Então, o que eu posso dizer é que eu posso fazer uma lista com todos os utentes, por exemplo, que têm a data de nascimento este mês. Eu digo, eu quero utentes com a data de nascimento este mês e faço uma atualização. Ok? Não tenho aqui poucas dados, vou fazer uma atualização para este ano e vou me trazer aqui alguns registros. Então, com base nesses registros, eu posso adicionar outros filtros. Por exemplo, eu posso colocar a questão do gênero, eu posso dizer e quero todos que tenham nascimento este ano e que sejam, por exemplo, do gênero masculino. Então, ao fazer a atualização, eu vou ter aqui os meus dados. Eu posso fazer isso, eu posso ordenar com base num critério. Se eu tenho, por exemplo, a questão da data da inscrição, eu posso ordenar com base nessa data. Posso adicionar ou remover colunas usando esta opção e eu posso fazer aqui algumas manipulações. No final, eu tenho a possibilidade de salvar esta opção. Então, eu posso salvar esta visualização. Então, quando eu clico em salvar esta visualização, eu tenho que dar o nome. Registros do ano em curso para o sexo masculino. Então, eu tenho alguma atividade que eu quero executar e para tal eu preciso de usar este registro. Então, este registro já está salvo. Isso quer dizer que a próxima vez que eu vier, eu já não preciso voltar a fazer a mesma pesquisa. A pesquisa já estará visível para eu poder fazer a seleção e avançar com o trabalho. Depois de eu gravar, eu tenho a possibilidade de fazer uma partilha desta visualização. Isto é, eu estou no nível central, sou no nível nacional. Crio uma lista de trabalho que vai permitir às pessoas que estão ao nível da unidade sanitária, por exemplo, ter acesso a todos os registros que ocorreram no dia de hoje ou nesta semana, para fazer algum segmento. Eu posso depois partilhar este registro. Então, eu posso partilhar com um utilizador específico ou também posso partilhar com um conjunto de utilizadores. Então, eu vou, com base no nome, vou pesquisar aqui o utilizador e poderei visualizar, acho que vou selecionar quem terá ou não acesso a esses dados. Então, esse processo é similar ao que já acontece ao nível dos metadados no sistema. Então, esta seria a primeira funcionalidade que nós temos para o processo de registro de dados usando o TROC. O segundo ponto tem a ver com o GSD é mais para os administradores do sistema, os que fazem a gestão do sistema, fazem a configuração dos metadados, que tem a ver com a criação de regras de programas. Em algum momento, quem criava regras de programas para calcular alguns valores, por exemplo, que nós queremos somar dois números ou queremos fazer alguma soma, mas com um valor temporário. Então, tínhamos que criar valores que seriam usados para essas operações. Então, antes havia um problema relacionado com, por exemplo, se nós juntarmos o 2 e o 2, assumindo que esses são textos, iremos ter um 22. O que acontece agora é que nós temos a possibilidade de definir o tipo de valor para os valores calculados. Então, já podemos dizer que este cálculo irá retornar, tem que ter como resultado o número inteiro. Então, desta forma, ao somarmos o 2 e o 2, teremos já como resultado o 4, e não o 22 como tínhamos até agora. Era preciso fazer outras ginásticas para poder ter os valores somados de forma correta. Então, para esta funcionalidade, não irei fazer uma demonstração, mas quem tiver a versão 2.38.10.s2 instalado, pode ir à gestão de regras do programa e poderá encontrar esta funcionalidade. Se selecionar o valor calculado, poderá escolher o tipo de valor que deve ser usado. A próxima funcionalidade está relacionada com a descrição dos elementos de dados. Quando nós estamos a fazer o registro de dados, usando o Captcha, que é o novo aplicativo, nós temos a possibilidade de ver detalhes acerca de um elemento de dados. Isto é muito importante e útil para os casos em que nós temos algumas abreviaturas, por exemplo, na descrição dos elementos de dados, em que nós podemos, ao invés só de descrever PV, por exemplo, PVC, ou colocar apenas BCG, ou qualquer outra abreviatura ou sigla, nós podemos colocar uma descrição deste valor. E para os casos em que a percepção de tal campo não é fácil, nós podemos ter, adicionar uma descrição, a explicar o que é que se espera receber de um determinado campo. Então, esta é uma funcionalidade que está disponível. Se nós formos ao novo aplicativo, nós podemos ver aqui este ponto de exclamação que vai nos permitir adicionar descrições para cada um dos registros ou para cada um dos atributos ou das variáveis que temos ao nível do sistema. Então, esta é uma funcionalidade que veio a facilitar. Então, agora, eu vou passar para o novo aplicativo para captura de dados, que é o Caption, que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. E, neste momento, já temos uma versão completa com todo o fluxo de dados que já está disponível e está pronta para ser usada. Então, este aplicativo tem um lançamento contínuo. O que isso quer dizer? Que nós não precisamos fazer a atualização do DHS-2 para nós fazermos a atualização de aplicativos específicos. E o Captcha é um deles. Então, se existir uma versão nova do Captcha, eu posso, de uma forma simples, fazer a atualização do mesmo sem precisar de fazer nenhuma alteração ao nível do DHS-2 em termos de servidor e nem preciso até de entrar em contato com a equipe da administração do servidor. Certamente que é preciso sempre testar para ver se está tudo funcionando como deve ser antes de ir para a produção. Mas temos essa flexibilidade. E isso é algo muito simples. Se nós estivermos dentro do DHS-2, nós podemos ir para os gestores de aplicações ou apps management e lá nós poderemos ter acesso aos aplicativos. Este é o menu onde temos todas as opções que nos permitem instalar aplicativos. Estes são os aplicativos que vêm já com o DHS-2. Então, para todos os aplicativos que vêm com o DHS-2, nós temos a possibilidade de ver quais são os aplicativos que já têm uma atualização pendente. Então, com base nisso, nós podemos fazer as nossas atualizações. Este é o aplicativo Captcha. Se eu for clicar neste aplicativo, não tenho aqui a versão instalada, é a versão 100.3.3. Se eu quiser, posso fazer a atualização para a versão 100.5.0. Esta é uma opção. Se eu for clicar aqui, ele já vai atualizar. Então, para além da versão atual, eu também tenho a possibilidade de instalar versões anteriores. porque já aconteceu em algum momento, teve a necessidade de voltarmos uma versão do aplicativo, porque alguma coisa não estava a sair da forma como não estamos acostumados, por exemplo. Então, aqui temos a possibilidade de instalar, de selecionar a versão específica que nós quisermos e podemos avançar com a instalação da mesma. Como próxima funcionalidade, temos já aqui a opção para abrir, usarmos ou não o novo aplicativo de captura de dados. Então, este aplicativo, porque ainda está a ser desenvolvido, está num processo de desenvolvimento, não está configurado como aplicativo padrão para a abertura de dados quando nós estamos a fazer a introdução de dados. É opcional. O seu uso é opcional. Então, quem terá acesso são os superutilizadores e todos tenham privilégios para fazer a gestão de metadados de um programa e eles podem ativar a nova versão e podem partilhar com os utilizadores. Então, basta a equipe de superutilizadores ativar o aplicativo, todos os utilizadores passarão a usar o novo aplicativo. Eu vou mostrar como é que isso funciona dentro do próprio sistema. Eu vou retornar ao Capture, que é o aplicativo do qual estamos a falar. Eu vou selecionar aqui um programa. Lembra que esta é uma base de dados de teste. Eu vou selecionar aqui um programa. Este é o programa. Então, eu tenho aqui este botão. O ideal é ter que esteja neste momento. Então, aqui o que é que tem? Tem aqui esta opção que nos dá a possibilidade de nós usarmos o novo aplicativo. Neste momento, se eu for a clicar qualquer linha que aqui esteja, posso clicar, por exemplo, esta linha. Vocês poderão ver que o sistema irá me levar para o Trucker Capture, que é o aplicativo que nós todos estamos habituados. Este é o aplicativo que nós todos estamos habituados a usar. E aqui nós podemos fazer a introdução de uma cidade de forma normal. Porque é assim como atualmente está. Mas este aplicativo está a ser substituído pelo novo aplicativo. Então, se eu regresso e como sou administrador neste tema, eu posso dizer que para este programa selecionado, eu permito que se use a nova versão do Capture. Então, tem aqui alguns detalhes informando que é uma versão que ainda está sendo desenvolvida, ainda não tem todas as funcionalidades que estão no Trucker Capture e, se existir algum problema, deve-se dar o feedback dentro da comunidade de HS2. Então, se disser que sim, quer avançar desta forma, ao aplicar no dashboard, já abre, no utente, já abre o novo aplicativo. então, esta é a forma como está estruturado o novo aplicativo. Se eu for se eu regressar para a lista, eu tenho aqui a possibilidade de voltar àquele aplicativo. Então, se eu colocar opt-out, quer dizer que eu estarei a deixar ao aplicar em cada linha, eu voltarei a usar o aplicativo antigo. Então, esta é uma funcionalidade mais para os gestores do sistema. Agora, indo para detalhes do novo aplicativo, nós temos agora a possibilidade de ter uma visão geral de todos os eventos que temos no sistema. Podemos atualizar o perfil, temos a possibilidade de ver os detalhes de inscrição, temos os indicadores e temos também os comentários. Então, o que eu estava a dizer é, estando em um evento, eu posso rapidamente criar um evento que é para facilitar a demonstração. Eu vou colocar aqui alguns detalhes e vou criar uma nova entidade. Então, tenho aqui deste lado os meus eventos aqui é um estágio que é o estágio de nascimento, aqui é o estágio primatal, tenho os comentários, eu posso deixar comentários sobre esta entidade, tenho os meus indicadores, tenho o perfil do utente e tenho os detalhes de inscrição. Então, nos dados de inscrição eu terei todos os dados que são referentes à inscrição, a data da inscrição, onde começou, onde é que está neste momento, em que um dado nacional está e quando é que se fez a última atualização. Então, esta é a forma como os dados passarão a ser introduzidos nas novas versões do DHS-II quando o assunto for introduzir dados individuais. Então, dentro dessa abordagem, nós temos aqui diferentes funcionalidades. Uma delas é a possibilidade que temos para criar um novo evento. Então, ao criar um novo evento, nós temos que selecionar o estágio ao qual nós queremos criar o evento. Então, eu quero criar um evento na Insemente e vou, de seguida, fazer o preenchimento de todos os dados que aqui existem. Então, esta é uma forma que eu tenho para fazer a criação de um novo evento. Então, desta forma, eu crio um evento. Então, uma das principais diferenças é que se eu faço a introdução de um valor num campo, diferentemente do que acontecia até agora, o sistema não vai gravar os dados. Apenas vai gravar os dados quando eu clicar num desses botões aqui embaixo. Nós temos duas possibilidades. Ou completo, então, quando clico em completar, significa guardar todos os dados que estão aqui preenchidos e depois completar o evento, ou então posso salvar sem completar. Então, nesta situação, eu gravo todos os dados, mas não completo o evento. Esta alteração foi implementada para melhorar a performance e o acesso à base de dados, porque muitos sistemas não aguentavam com as requisições, porque a cada momento em que se atualiza um valor, tinha que se guardar na base de dados. Então, isso sobrecarregava a base de dados. Então, o que foi feito é guardar esses dados no final, preencher todos os dados, e no final vai gravar os dados. Se quiser sair desta janela sem gravar os dados, ele vai dar o alerta a dizer que existem dados que não foram gravados. Então, você vai escolher se vai manter-se nessa página ou então aceita descartar os dados e abrir a página seguinte. Neste caso, eu descartei os dados e abri uma outra página. Então, a página que eu vou abrir vai depender de onde para onde eu estou a navegar. Então, indiremente de onde eu esteja a ir, sempre que eu estiver a sair de um evento com dados não gravados, o sistema vai me alertar. Então, aqui, nesta situação, eu abri a aba que nós temos para os agendamentos. Então, se nós quisermos agendar um evento, colocamos a data em que esperamos que o evento aconteça e depois o sistema vai nos dar o número de eventos que foram agendados naquela ordem nacional nesse tal dia. Então, se eu estou a fazer o registro, estou a agendar um novo evento, o sistema vai me dizer quantas pessoas estão agendadas para este dia. Então, se eu estou a agendar uma vacinação, uma imunização, por exemplo, por causa de programas de vacinação, o sistema já consegue me dizer quantas pessoas estão agendadas para aquele dia. Então, ao agendar, eu posso colocar aqui alguns comentários. Por exemplo, vamos supor que a data sugerida para agendar é um domingo ou é um feriado nacional. Então, eu posso mover o meu evento para a segunda-feira e depois posso dizer que a data proposta é um feriado nacional ou é domingo. Por isso que movi para a segunda-feira. Então, temos aqui, por exemplo, já uma contagem dos eventos e o sistema vai nos dizer quanto tempo é que separa a nova data da data que nós selecionamos. Por exemplo, aqui diz que esta data é seis dias após a data a data sugerida. Então, esse tipo de alertas ajudam-nos a entender melhor a forma como os dados estão estruturados. Então, eu posso agendar este evento se eu quiser e depois disso eu posso gravar. Então, já tenho aqui um evento agendado. Para este outro estágio, se eu quiser, eu posso clicar nesta opção para visualizar os detalhes do evento. Caso eu prefira fazer a edição dos mesmos, eu posso clicar em editar, fazer o preenchimento dos dados, que já é um tempo depois de vencer. então, eu vou aqui colocar a informação toda que eu quero e no final eu vou salvar. Então, eu tenho essa separação entre a visualização e a edição, porque antes nós não tínhamos essa separação entre a visualização e a edição, mas agora nós já temos essa separação. Se eu estiver num evento, eu não tenho a possibilidade de fazer a edição dos atributos do time. se eu quiser editar os atributos, tem que estar na página principal, vou clicar em editar, o sistema vai me trazer este diálogo onde eu posso fazer as minhas edições dos dados e depois salvo. Então, esta é a edição dos atributos do time. Para as ações relacionadas com a inscrição do time, eu tenho todas as ações nesta caixa onde posso completar, se está completo ou não, posso cancelar ou posso apagar a inscrição, entre outras funcionalidades. No campo superior, eu tenho esta navegação. Então, esta navegação nos permite fazer uma troca de dados que estão aqui no sistema. Por exemplo, eu posso trocar o programa, posso trocar o local, assim como posso trocar a pessoa. Então, se eu troco a pessoa, ele vai me levar para a minha lista com todos os utentes que é para poder selecionar o próximo utente ou usar, por exemplo, aquele registro ou aquela lista rápida que eu gravei. Então, estas são algumas funcionalidades que lá existem. Este é o resumo que já, todos os pontos que aqui estão já foram mencionados durante a apresentação. mais funcionalidades podem ser testadas online, tem a base de dados online que no final a Sheila pode partilhar o link para quem ainda não tem um link para poder testar estas e outras funcionalidades que existem dentro do novo aplicativo para a captura de dados. Agora, vamos passar para o domínio relacionado com a análise de dados. E temos aqui três principais funcionalidades. Digo principais porque existem várias, mas estas são as três principais funcionalidades. A primeira funcionalidade tem a ver com um aplicativo chamado Landlist. Este aplicativo foi criado para melhorar a forma como os dados individuais são analisados dentro do DGS2. Porque em algum momento havia uma dificuldade em fazer uma lista nominal com todos os dados do utente, independentemente do momento ou do estágio em que os dados pertencem. Por exemplo, se eu estou num programa de tuberculosis, eu posso ou eu posso desejar listar a data em que o utente foi diagnosticado, a data em que ele fez a primeira visita ou qualquer uma das visitas de controle e também posso saber a data em que ele teve o seu resultado. Então, essa informação pode aparecer numa única linha, porque a informação pertence a um único utente. Então, esta é uma funcionalidade que não existia dentro do DGS2. Este aplicativo chamado Landlist veio mesmo para resolver esta situação. O segundo ponto tem a ver com as dimensões de período específico dentro do truck. Quando eu estou a fazer um relatório, em relação às datas, eu posso, de forma mais simplificada, selecionar a data que eu quero usar. Pode ser a data da inscrição, a data do evento, pode ser uma data específica de um atributo como data de conhecimento ou qualquer outro valor. E também temos já aqui a inclusão dos utilizadores. Se eu quero ver uma informação sobre quem é que criou um certo registro ou quem fez a última atualização do certo registro, eu já posso ter essa informação ao nível da base dados, eu já tenho essa informação. Eu vou agora rapidamente também fazer aqui a apresentação destas funcionalidades. Para tal, eu vou recorrer ao aplicativo chamado Line Listing, eu vou clicar neste aplicativo e o sistema vai carregar o aplicativo com todos os detalhes que nós precisamos para avançar com o processo. Logo ao abrir, nós temos aqui do lado esquerdo a mesma lógica que temos em quase todos os aplicativos do do DHS2. Vou aumentar aqui o zoom. Está melhor a ver. Então, eu dizia que temos aqui uma estrutura similar a todas as estruturas que nós temos dentro do DHS2, que é primeiro dizer se eu quero verificar eventos ou quero verificar enrollment, são as descrições no nosso caso. Então, se eu digo evento, quer dizer que eu não estou preocupado com dados que estejam a ocorrer em mais do que um evento é suficiente. Mas se eu digo enrollment, quer dizer que eu quero dados que estejam a ocorrer em mais do que um programa dentro do Trata. Então, eu vou selecionar aqui enrollment, de seguida vou escolher o programa, posso escolher o programa TP, e agora já vou começar a compor a minha lista. Então, eu quero compor uma lista que tenha dados de utentes de tuberculose, mas dentro de diferentes dimensões. Então, eu posso, por exemplo, adicionar o nome, se eu clico para adicionar o nome, o sistema vai me perguntar se tem algum filtro que eu quero usar para este dado. Então, como o nome é um campo aberto, eu tenho a possibilidade de escrever o que eu quero. eu posso dizer, por exemplo, que eu quero os dados, todos os dados em que o nome é exatamente igual a um certo valor, mas no meu caso, normalmente não filtramos pelo nome. Então, eu vou clicar aqui em adicionar coluna. Eu vou adicionar também o apelido, depois vou adicionar o sexo do do tent e o certo também tenho a possibilidade de filtrar se quero os dois ou quero apenas um. Neste caso, eu puxo quero os dois. Com essa informação, eu já consigo ter uma lista básica. Então, em seguida, eu vou selecionar o local conforme já o fazemos e tenho que dizer qual é a data que eu irei usar para as análises. Então, eu estou a fazer um relatório, podemos dizer, anual, que é todos os dados do último ano, do ano passado. Eu vou dizer aqui que é todos os dados do último ano. Então, posso adicionar essa informação e já posso fazer uma atualização. Então, desta forma, eu tenho todos os dados que foram selecionados dentro da sequência que eu quiser. Então, eu tenho aqui o local, a data de iniciou o tratamento, o primeiro nome, o outro nome e o sexo. Já tenho uma seleção mínima feita. De seguida, eu posso já adicionar alguns valores. Eu vou dizer que eu quero adicionar agora data elements, que são variáveis dentro dos estágios. Então, dentro dos estágios, eu tenho que dizer qual é o meu estágio. Então, eu posso, no primeiro estágio, que é este, por exemplo, colher alguma informação. Posso ter a idade, quando eu fiz as minhas primeiras análises. Depois, posso atualizar para ver a informação. Já tenho aqui a informação. Se não tiver respondido, tem aqui o não respondido, bem claro. Posso agora passar para um outro estágio, que tem a ver com as visitas, que ele faz. Então, dentro de cada uma das visitas, eu posso colocar as variáveis que estão ligadas com a visita. Então, eu posso aqui colocar a classificação, que pode ser feita uma vez no início, mas também, se ver se houver alguma situação, pode ser feita algumas vezes. A questão também da co-infeição, pode ser feita uma vez, mas também pode ser feita em outras vezes. Então, eu vou colocar aqui essa informação. Atualizo. Então, quando eu faço a atualização, o sistema já me dá os dados que estão em mais do que um único... Program Stage. Então, eu tenho os dados, não só de um Program Stage, mas de vários Program Stage. Deixa eu só adicionar aqui umas opções, que é uma lista um pouco mais extensa. Então, para cada variável, tem uma possibilidade de dizer quais são os dados que nós queremos ver. Então, se forem ver, uma parte da informação está relacionada com a monitoria e a outra parte da informação está relacionada com as visitas. Então, se eu quiser, eu posso adicionar mais detalhes nesta minha lista. E, com base nisso, poder ter mais detalhes. Também posso adicionar uma informação para ver quem foi que criou estes registros, que é o que nós temos ao fazer essa atualização. Essa é uma base de testes. Então, estes dados não foram introduzidos um a um, foram importados. Então, não temos aqui quem foi que criou. Mas essa é uma informação que já está possível, é possível ter dentro do sistema. Então, esta seria uma rápida demonstração daquilo que pode ser feito para esta situação da LINE-DIS. Posso usar um outro exemplo, já agora relacionado com a Covid-19, por exemplo, para a vacinação. Nós podemos criar aqui alguns relatórios. Eu vou rapidamente selecionar um programa de Covid-19, que eu quero ver a questão das vacinas. Quero ver uma lista que mostra as vacinas. Quero ver quais são as doses que foram demonstradas, qual é o tipo de vacina, qual é a sequência em que os dados estão a ser introduzidos. E depois quero, por exemplo, saber o lote desta vacina. Então, se tiver algum filtro, eu posso filtrar. Caso não, eu posso deixar assim como está, selecionar a data que eu quero usar, que é a data do registro, porque eu escolhi enrollment. Então, eu vou dizer que quero dados do ano, do último ano, e faço a minha atualização. Então, o sistema vai me trazer aqui os dados relacionados com as vacinas. Então, eu tenho aqui o total de doses que foram demonstradas e outra informação. Outra informação. Agora, esses dados podem ser em estágios que são repetitivos. Esse estágio, por exemplo, da vacina, é um estágio que é repetitivo. Quer dizer que esse estágio pode aparecer, ou os dados podem ser introduzidos nesse estágio mais do que uma vez. Vou ser um modelo de âmbito do lote. Mais do que uma vez. Então, o mesmo estágio recebe dados várias vezes. Então, para essas situações, para os casos em que os estágios são repetitivos, o sistema nos dá a possibilidade de definirmos quantos eventos nós queremos ver, eventos do passado. Então, eu digo aqui que eu quero ver os dois ou os três eventos mais recentes, e quantos antigos também quero ver. Então, aqui há uma grande lógica, uma das formas que eu quero saber é se agora estou no estágio zero, quantos eventos do passado eu quero fazer a visualização. Então, quando eu faço essa atualização, o sistema já poderá trazer para a mesma linha, me dar o histórico daquilo que foi acontecendo em relação aos dados que foram selecionados. Por exemplo, aqui eu tenho a visualização, não temos aqui dados registados, exatamente se é baseada de testes, alguma vez não, mas temos aqui o evento mais recente, depois temos o primeiro evento anterior, e aqui temos o segundo evento anterior. Mas o TENC é o mesmo, o TENC, estamos na base de dados. Nós temos aqui essas diferenciações, há todas para cada um deles. O resto das funcionalidades são aquelas que conhecem, todos nós conhecemos, mas nas opções podemos mudar o formato, tem o download, podemos salvar, podemos gravar e fabricar com outros UTENCs também. Então, esta é a versão do line listing, que pode ser usado e já pode ser testado, se disponível para qualquer base de dados, tem a versão 2.38. De seguida, no TRACA, temos as áreas de captação. Na saúde, em outros domínios, um dos principais problemas está relacionado com o domínio de atuação de uma certa estrutura. Por exemplo, se eu estou no domínio da educação, por exemplo, eu tenho uma escola, eu estou preocupado em saber, ou deveria ter dados suficientes para me dizer, qual é a população alvo desta escola que eu tenho dentro do sistema. Então, esta é uma informação que é muito crucial, mas, ao mesmo tempo, é praticamente inexistente em muitos sistemas de informação, em todos os domínios, não só na saúde, mas também na educação e em outras áreas. Então, por conta disso, existe uma nova funcionalidade que foi adicionada para que uma unidade organizacional tenha dentro de si várias formas de representação geográfica. Em termos de referência, eu posso, no mandato organizacional, ter um domínio que me permite depois perceber qual é a minha população que eu tenho dentro da unidade organizacional. Então, essas áreas de captação podem ser fornecidas com base em duas grandes iniciativas, o GRIT e o CROSSCAT. Então, eles têm ferramentas que possibilitam fazer o cálculo dessas áreas todas com base numa população e no ponto em que a unidade está, em que o posto, a unidade sanitária ou a escola está, eles conseguem estimar a população para aquela zona. Então, como é que isso está no sistema? Vou, novamente, abrir o sistema, vou abrir o aplicativo de mapas, que é este, aplicativo de mapas. Então, temos aqui o aplicativo, vou adicionar uma camada. E esta camada é a Rebellion Edge Grow. Então, nesta camada, eu depois tenho já a possibilidade de definir quais são os dados que eu quero. Então, eu vou dizer, quero sites masculinos, 0 a 1, de 1 a 4, 5 a 9, por exemplo. E quero também feminino, 0 a 1, 1 a 4 e 5 a 9. Então, já defini a população que eu quero ver. Ele vai dar à população, a unidade é pessoas por hectare e aqui está a fonte de idade. Então, clicando neste link, é possível ver uns dados abertos sobre a população que existem. Então, de seguida, eu vou selecionar a minha unidade organizacional. Então, neste caso, eu posso dizer, quero ver a catchment area, ou área de captação, das unidades sanitárias. E para tal, eu quero usar esta base, que é a catchment area. Então, este é o conceito que usou-se, porque olhou-se mais para o nível de restrição de serviços, que é um dado central, mas também pode ser usado para as províncias, também definir beneficiários ao nível da província. Então, depois disso, eu posso fazer uma atualização. Então, ao fazer essa atualização, o sistema vai pegar a população que existe nesta base de dados e vai fazer uma correlação com os dados que eu tenho. Aqui, poderia ter atualizado o local, que é para ter dados mais reduzidos. Então, a pegar para todo o país, então são muitos dados que podem demorar o carregamento. Então, aqui eu tenho os meus dados. Então, cada ponto que é possível ver aqui, representa uma unidade sanitária, para este caso específico. E, para além do ponto, temos o polígono. Então, tudo que estiver dentro deste polígono, quer dizer que é a possível população beneficiária daquele posto. Então, se eu for a fazer o zoom, eu posso ver aqui a densidade populacional, com base nessas cores que eu tenho aqui. Quanto mais vermelho estiver, quer dizer que maior é a densidade populacional. Então, se eu clicar em um mandato sanitário, ele vai dizer qual é a estimativa populacional, com base naqueles dados, para cada um dos domínios. Então, tem aqui a população de 0 a 1, de 1 a 4, de 5 a 9, etc. Então, se eu quiser, posso ver mais detalhes desta unidade organizacional, que é uma funcionalidade que já mostramos na outra versão. Então, esta é uma funcionalidade muito potente, mas para ser usada tem que ser associada a outros elementos, como é o caso de outros indicadores que podem ser adicionados com base em outras camadas. Finalmente, para a parte da análise de dados, temos a questão da contagem de unidades organizacionais usando sub-expressões. Neste momento, o DDS2 nos permitia contar quantas unidades organizacionais eu tenho, com base num grupo, mas agora eu posso contar quantas unidades organizacionais eu tenho, por exemplo, que tenham dados de malária, casos de malária maiores do que 100, por exemplo. Então, o sistema já, de forma rápida, consegue me trazer esses dados. Antes, eu podia ter essa informação, mas o processo para ter acesso aos mesmos era muito complexo. Então, agora há esta facilidade, e este aqui é um exemplo que pode ser usado para criar essa sub-expressão. Então, é só colocar essa função e colocar esses parâmetros dentro de cada uma das funções. Então, estas são atualizações em termos de análise de dados. Para terminar, tem aqui as funcionalidades relativas com a própria plataforma, em que nos possibilita sempre ter atualizações quando há uma nova versão. O que acontece é que, neste momento, lança-se, por exemplo, a versão 2.38, mas quem não estiver dentro da comunidade não tem essa informação. Então, dentro do próprio sistema, terá ou já tem um espaço para notificações. Então, sempre que uma versão nova estiver atualizada, os administradores do sistema vão ser notificados. Então, vão ter aqui uma notificação onde poderão ver onde é que eles podem fazer o download das mesmas novas versões e, assim, avançar com o processo. Porque, às vezes, os sistemas estão em versões antigas, mas, se calhar, nem sabem alguns que têm novas versões. Outra funcionalidade, que é a última para as mudanças na plataforma, tem a ver com as notificações que já podem ser enviadas antes de se desativar uma conta. Porque, dentro do BHS-2, nós temos a possibilidade de desabilitar os utilizadores inativos. Então, se alguém não acede ao sistema por mais de um ano, três meses, seis meses, quer dizer que ou já não precisa de aceder ao sistema ou, então, está a realizar uma outra atividade. Então, nesta situação, nós podemos, de forma automática, desativar todos os utilizadores do sistema. Então, aqui, o que foi acrescido é a possibilidade de se notificar esses utilizadores antes de se fazer, de se desativar a conta. Então, e da notificação, nós, pode-se dizer uma coisa muito simples, que é a sua conta será desativada e o sistema, se não afetar o login nos próximos dois dias, por exemplo. Então, se a pessoa, de facto, usa aquela conta ou precisa da conta, quer fazer o login no sistema e a sua conta deixa de fazer parte da lista dos utilizadores inativos e não será desabilitada. Então, estas são as funcionalidades que o DDS dos traz para o Trata, para a análise e também alguns aspectos ligados com a própria plataforma. Obrigado. Devolvo a palavra para a Sheila. Obrigada, Alfredo. Ok, perfeito. Então, Carlos, podes passar para a apresentação da parte da API que é mais, digamos, técnica e depois passamos para a parte do Android. Ok, Sheila. Posso? Deixa eu só partilhar a tela. Ok. Pode confirmar se consegue liberar a tela? Sim, está visível. Ok. Boa tarde, bom dia. Está visível, sim. Ok, boa tarde, bom dia, boa noite, de onde quero que esteja acompanhado esse webinar. Eu vou agora rapidamente falar sobre algumas atualizações na plataforma e na API que tiveram como objetivo melhorar algumas das ações que nós já vínhamos praticando, não é? Bom, como uma das primeiras atualizações, nós temos aqui o NIVA, a possibilidade de definir o NIVA de log dentro do DHS2, sem necessariamente ter que mexer com o código fonte do DHS2, não é? Então, nós temos um ficheiro de configuração, que é o ficheiro que é mencionado aqui, onde nós podemos definir qual é o NIVA de detalhes que nós gostaríamos de ter quando víssemos ou visitássemos os logs do DHS2, não é? Isso ajuda muito em situações onde, se nós estivermos a fazer alguma avaliação sobre um problema, que precisa de ter um nível bem detalhado sobre os giros que estão a acontecer, não é? Então, com a ajuda desse ficheiro, nós podemos definir qual é o nível de detalhes que nós gostaríamos de ter nos logos do DHS2, não é? E os níveis podem ser de back, como vem na figura, que para esse escalão é um nível mais detalhado, pode ser de back, info ou error. Então, esses são os possíveis níveis que nós podemos ver dentro do DHS2, não é? Então, esta componente ajuda muito para o processo de resolução de erros bem complexos a nível da própria plataforma. plataforma. Bom, alguns outros pontos que foram acrescidos ou que foram melhorados dentro da plataforma tem a ver com a API, não é? Como a colega Sheila disse, esses são aspectos um pouco mais técnicos, não é? Talvez mais usados pelos desenvolvedores, não é? mas vou fazer aqui uma explicação básica que talvez ajude a perceber o que é que foi feito, não é? Tem um primeiro ponto que teve como objetivo garantir com que durante o momento em que as tabelas analíticas são atualizadas, nós temos na nossa API os mesmos dados que estão a ser atualizados, não é? O que acontecia anteriormente é que havia um certo atraso na atualização da caixa da API, então por vezes nós tínhamos informações digamos passadas ou anteriores à atualização que estivesse a ocorrer. Então fez essa melhoria no processo de atualização das tabelas analíticas para que nós pudéssemos ter na nossa API os dados sincronizados no momento em que as tabelas analíticas também são atualizadas. Então este ponto veio garantir que pelo menos tivéssemos ou não tivéssemos mais aquele problema de consumir dados que ainda fossem de uma execução anterior das tabelas analíticas. Outro ponto tem a ver com a possibilidade de cancelar os trabalhos que são feitos em background. Este é um ponto que atualmente está apenas disponível para API para quem está familiarizado com a API que vai conseguir fazer uso desse recurso dessa funcionalidade. Foi adicionada esta opção porque alguns momentos dependendo da quantidade de dados ou como nós fazemos a configuração da execução da tabela da atualização das tabelas analíticas esses processos tendiam a consumir muito dos recursos do servidor e levava muito tempo também pode levar muito tempo para fazer a sua execução. Então foi acrescido esta possibilidade de cancelar essas operações ou esses trabalhos que são efetuados em 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 background atualmente só com os da API. Tem um ponto referente ao esquema de importação de dados agregados nesse caso em que agora é possível usar códigos dos metadados necessariamente das unidades organizacionais e de data elementos de dados para fazer a importação de dados não necessariamente usar os seus identificadores então esta componente ajuda muito essa componente ajuda muito em situações de comunicação com outros sistemas onde não é necessário que um outro sistema que queira enviar dados para o DHS2 não é necessário que esse sistema possua o ID que o DHS2 usa não é necessário que esse sistema tenha o ID não dado organizacional não é necessário que esse sistema tenha o ID do elemento de data o mapeamento de variáveis pode ser feito a nível de código do código dessas variáveis e esses códigos que vão ser usados para fazer o consumo dos dados a nível do DHS2 então este ponto vem ajudar muito nestas situações um outro ponto tem a ver com a possibilidade de fazer a importação ou exportação de dados no aplicativo que o DHS2 já tem que é o aplicativo de importação e exportação usando ficheiros do tipo ADX Aggregate Data Exchange então foi acrescido esta opção ou este suporte a este tipo de formatação de dados para importação ou exportação dos mesmos o último ponto tem a ver com fluxo que foi definido para fazer para mexer com os metadados dentro do DHS2 este ponto também só está disponível a nível da API mas é um ponto que tenta possibilitar de forma flexível e organizada alteração criação de metadados dentro do DHS2 e temos como um exemplo claro o acréscimo ou atualização desculpa consegue ouvir ok dizia este último ponto tem como 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 exemplo atualização ou criação de novas de novas unidades unidades organizacionais então pode-se definir um fluxo em que diferentes diferentes intervenientes podem sugerir a criação ou atualização de unidades organizacionais então esse fluxo iria passar por uma fase em que primeiro é feita a proposta e essa proposta pode ser aceita pode ser agitada pode-se opor essa proposta ou fazer algum ajuste a mesma então como disse este fluxo tenta de alguma forma organizar o processo de atualização ou criação de novos metadados dentro da plataforma em que todos os envolvidos estejam acompanhando o fluxo todo dessa criação não bom um dos grandes ganhos que os desenvolvedores tiveram dentro desta nova versão foi quanto ao ao data store ao aplicativo que nos permite armazenar dados que são maior alternamente usadas pelas aplicações customizadas dentro do data store era um bocado complicado e exigia muito das aplicações dependendo da quantidade de dados dentro do data store é uma espécie de base de dados dentro do dhs2 no nível elevado na base de dados leve para guardar dados leves não massivos que é muito usado pelas aplicações customizadas dentro do dhs2 mas a forma de interação com essa base de dados é que era meio não muito flexível principalmente para as aplicações e exigia um certo trabalho e podia consumir até um pouco de performance dessas aplicações então foi feito um trabalho de melhoria desse processo de interação entre as aplicações ou qualquer outro meio foi feito um processo de melhoria de interação com data store armazenamento de dados interno do dhs2 então vou mostrar aqui o que é que agora é possível fazer dentro do dhs2 mais uma vez estes são conceitos que os desenvolvedores conhecem melhor então para alguns dos colegas aqui pode ser uma novidade ou pode ser algo que não estão muito familiarizados mas para os desenvolvedores vão perceber uma das opções que foi acrescida foi a possibilidade de filtrar os campos desse dos objetos né dessa nossa base de dados interna do dhs2 era algo que antes não era não era possível então agora usando o padrão que o dhs2 já usa para para a para a interação com qualquer metadado na API usando o mesmo padrão nós podemos efetuar o mesmo processo de filtragem dos campos né que é o primeiro exemplo aqui mostrado então isso já facilita muito por exemplo se nós tivermos objetos que tenham vários atributos e nós pretendemos consumir apenas apenas alguns deles não é uma outra opção que foi acrescida é a paginação dos dados né que antigamente também não era não era possível e que veio melhorar bastante no que diz respeito a performance no consumo desses dados não é ao longo do tempo essas aplicações customizadas poderiam gerar linhas e linhas e linhas de dados não é e quer dizer que essa que essa que essa base de dados iria crescer não é e a forma de consumo desses dados era um pouco um pouco pesada né nós tínhamos que ler todos os dados mesmo que a gente quisesse apenas visualizar alguns deles né e isso era um pouco pesado para as aplicações então a implementação de paginação ajuda bastante no que diz respeito a ao consumo dos dados dentro dentro do data store dentro desta base de dados para as aplicações não é ou para qualquer outro meio de consumo não é também tivemos acréscimos no que diz respeito a a possibilidade de filtrar os dados não é como havia dito anteriormente quando nós quiséssemos consumir os dados nessa base de dados antigamente nós tínhamos que ler todos os dados né mesmo que a gente quisesse apenas duas linhas ou três linhas daqueles dados mas nós tínhamos que ler os dados e fazer um processamento a nível das aplicações ou qualquer outro lugar em que nós tivéssemos a consumir os dados então agora já é possível nós aplicarmos filtros com os critérios que 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 nós pretendemos no momento né e através desses filtros nós temos como resultado apenas os dados desculpa e através desse filtro nós temos como resultado apenas os dados que nós que nós que nós pretendemos consumir não é e por fim nós temos a capacidade de ordenar os dados não é queremos ver dependendo de um atributo né se queremos ordenar a nossa resposta de forma crescente decrescente então esta aqui também é uma possibilidade uma funcionalidade que vem facilitar bastante a forma como nós consumimos estes dados dentro dentro desta desta base de dados de HS2 então estes aqui foram os pontos que foram acrescidos a nível da plataforma assim como a nível da API de HS2 então Sheila acho que devo uma palavra a ti é tudo obrigada Carlos então acredito que agora vamos passar para a parte da Android que era a primeira sessão mas acabamos mudando para 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 ser a última questões técnicas espero que estejam resolvidas até então até então não sei se conseguem ver a tela a do sim sim em relação à parte Android houve aqui alguns melhoramentos ligados a suporte à implementação viu-se que havia necessidade de se ter mais de um utilizador a poder aceder ao mesmo aplicativo visto que temos cenários em que as pessoas que trabalham nos centros de saúde não só fazem o preenchimento de dados para um único programa mas existem outros programas que os mesmos dão assistência e também às vezes nos deparamos com 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 o fato dessas dessas instâncias ou desses programas terem instâncias diferentes e isso acabava causando digamos que alguns problemas em ter que fazer logout da conta e depois fazer login então para facilitar e mesmo a questão da gestão de próprios dispositivos porque eram alocados vários dispositivos a um único digitador de dados então para poder diminuir entre aspas a necessidade de ter que fazer login e logout no mesmo dispositivo então pensando nisso e para suportar a questão das implementações agora é possível ter três contas logadas no sistema sejam eles do mesmo utilizador para a mesma instância ou instâncias diferentes ainda na questão de suporte à implementação atualmente também é possível solucionar ou ter noção de alguns problemas que o aplicativo pode estar a ter então nós vimos vendo durante as implementações que existem alguns problemas ligados às regras de validação que são implementadas nos formulários e que não correspondiam ao que atualmente é feito no terreno então essas mesmas regras ou falta de preenchimento de alguns campos às vezes acabavam fazendo criando dificuldades para quem estava entre os dados de interpretar que erros eram esses durante a sincronização então uma forma de ajudar essa parte do suporte à implementação adicionou-se essa componente de troubleshooting que ajuda a identificar quais são esses possíveis erros que o sistema pode estar a apresentar e facilitar o processo de notificação dos mesmos ok então vou só mostrar atualmente no sistema como é possível fazer essa questão do gerenciamento dessas diversas contas e também a questão do troubleshooting como é que pode ser feito no sistema deixa eu ok então temos aqui um dispositivo o aplicativo Android que está conectado numa conta eu ao clicar na página inicial aqui nas configurações eu tenho a opção de sair então ao clicar em sair ele vai me apresentar aqui esta janela que me possibilita escolher em qual das contas ou utilizadores que eu pretendo entrar ok então vou fazer login aqui da conta só para vermos como é que esse processo flui e estou conectado a uma outra conta e a uma outra instância então caso eu queira fazer a eliminação das diferentes contas eu tenho uma opção nas configurações que me possibilitam fazer a remoção que é apagar esta conta para poder dar digamos espaço a atualização ou a colocar mais uma conta diferente das três disponíveis atualmente esse processo leva um bocadinho de tempo por causa de puxar os dados então só temos um bocadinho de paciência ok enquanto esperamos terminar de processar acho que posso apresentar as outras funcionalidades assim dá tempo de depois mostrar as outras componentes para essa questão do troubleshooting nós temos aqui algumas novas funcionalidades ligadas ao tracker antigamente o fluxo de registro de dados do tracker primeiro nos pedia que nós pesquisássemos por uma tracker entity instance uma pessoa ou um paciente no sistema e só depois é que possibilitava que se fizesse a criação desta mesma pessoa ou tracker entity instance então com essa versão nós podemos configurar podemos configurar alguns programas de acordo com o tipo de implementação que não necessitam que a parte da pesquisa seja obrigatória e também nos permite pesquisar fora do programa que na verdade é na versão anterior ou nas versões anteriores nos possibilitava pesquisar apenas os dados ou os registros que não tínhamos armazenados localmente mas agora também nos permite depois pesquisar pelos dados que estão registrados no servidor assim facilmente nos ajuda a localizar um certo paciente que não está dentro do nosso escopo e que está por exemplo registrado numa outra unidade sanitária falo por exemplo se eu tenho acesso a uma única estrutura e tenho apenas acesso aos dados que estão na minha estrutura então é possível hoje em dia pesquisar por um paciente que foi registrado numa outra estrutura só vou fazer um compasso de espera porque ainda está a fazer o login que é para mostrar como é que isso funciona atualmente então em relação a quebra do vidro ou break the glass como a expressão diz quando nós pesquisamos por uma track entity instance ou uma pessoa que não está digamos ou que está protegida ou que nós não temos acesso a essa informação agora é possível ter acesso a essa informação dessa pessoa que não foi propriamente dito que fez o registro ao clicar em baixar a informação deste mesmo paciente vai ser nos apresentado uma tela que nos questiona qual é o motivo pelo qual nós queremos aceder a informação deste mesmo paciente e depois disso ele nos disponibiliza este paciente ou essa essa track entity instance por aí cerca de duas horas e as informações só nos possibilita fazer alterações dos dados que anteriormente foram registados temos também a questão de de nós já havia falado anteriormente em relação a configurar a parte dos dados ou da pesquisa caso nós queiramos que este programa tenha como obrigação pesquisar antes de fazer ok então fora fora a questão da pesquisa dos dados de tracker nós atualmente também temos uma nova funcionalidade que é ligada à sincronização de dados algumas pessoas anteriores fez a inclusão de poder pesquisar ou sincronizar dados usando os QR codes então com esta nova versão é possível aliás foi também adicionado a questão da data matriz que é uma funcionalidade similar ao QR code normal a única vantagem deste novo suporte do data matriz é que armazena a informação de uma forma mais compacta e possibilita também sincronizar ou escanar e exibir os mesmo que o QR code em questão possa ter podemos dizer uma redução mínima comparando com o QR code anterior que suportava deixamos só partilhar aqui a tela do celular que é para ver se conseguimos ter aqui os dados ok voltamos acho que a internet voltou aqui e podemos continuar com a demonstração então nós explicávamos que tinha a possibilidade de deletar esta conta não vou voltar a a deletar senão vamos levar algum tempinho para voltar a fazer login e vai atrapalhar um bocadinho a sessão então nós podemos apagar esta conta caso nós queiramos retirar esta conta e adicionar uma nova conta se quisermos trocar de utilizador nós podemos apenas sair e vai nos mostrar a lista de instâncias que nós já temos associadas a este aplicativo específico e podemos voltar a fazer login com uma nova instância em relação a parte do troubleshooting nós temos aqui a parte das configurações nas configurações nós temos duas coisas a primeira que é a questão da linguagem e a segunda que é a questão das regras às vezes alguns utilizadores são registados com uma língua podemos dizer que um utilizador foi registado e a língua oficial é português nós temos aqui agora a possibilidade de alterar a língua pela qual nós queremos usar o dispositivo sem precisar requerer ou pedir ao administrador então facilmente podemos selecionar aqui francês ou inglês e a plataforma vai mudar para a língua selecionada outra funcionalidade sobre o troubleshooting é ligado às regras durante o desenvolvimento das regras que são associadas aos programas não existe assim existe uma validação que é feita com os programas só que chegando ao terreno e durante a implementação existem algumas regras que não são bem criadas ou que não se aplicam e muitas das vezes é difícil ter esse feedback então atualmente é possível ver as regras que tem problema que muitas das vezes criam erros durante o processo de sincronização e elas ficam agrupadas pelo tipo de programa que nós temos no sistema então exemplo é que nós temos essas três fichas ou mais temos aqui essas cinco fichas ao clicar nesta seta nos permite verificar quais são os erros ligados às regras ou às configurações que estão que podem causar erros durante o preenchimento então nós vimos aqui por exemplo a questão do número de celular a condição está vazia então isso pode criar um problema quando nós tivermos a registrar uma nova entidade e estivermos a enviar o dado porque a condição para a regra do número de celular onde verifica se o número de celular é válido ou não está vazia então isso pode nos fazer enviar dados que o número de celular não foi validado então existem aqui alguns outros erros ligados a este formulário que facilmente podem nos fazer identificar quais são esses problemas associados ao formulário então o que nós falávamos depois era em relação às pesquisas em relação às pesquisas atualmente é possível pesquisar por um por um certo por uma certa entidade offline o sistema por default faz uma pesquisa offline mas e que está e apenas centrado nas unidades organizacionais que este mesmo utilizador tem acesso mas visto a questão de duplicação de dados então viu-se a necessidade também de poder pesquisar fora daquele contexto ou não só offline mas também poder pesquisar os dados que estão no servidor então talvez mostrar aqui uma pequena demonstração nós temos aqui por exemplo o caso da deixa-me só pesquisar aqui alguém Sandra então eu posso pesquisar este este paciente vamos ver que aqui nós não temos localmente então aparece esta opção que nos permite pesquisar fora fora do programa então conseguimos ver que existe já uma Sandra fora daquela área de captação ou fora destes dados que estão armazenados localmente no meu dispositivo e posso fazer aquilo que é a atualização ou o registro dos dados então outra coisa que se falou era em relação ao a questão de poder de poder definir se nós queremos que por default ou por padrão antes de se iniciar o registro nós temos que pesquisar a um certo um certo tempo nós podemos ver isso no caso deste programa nós temos aqui a parte de pesquisa e logo abaixo temos aqui um botão para criar um novo registro nós podemos ver este segundo programa que por padrão nos obriga sempre a pesquisar antes mesmo de iniciar o registro então o processo de definição de quais são os programas que nos permitem digamos que nos permitem registar ou pesquisar antes ou não podem ser configurados na podem ser configurados no programa nós temos que é o Android Settings ou a gestão de Android em que nós lá definimos quais são os programas que por padrão deve-se pesquisar ou não deixa-me só mostrar aqui como é que isso é feito esse utilizador tem algumas limitações ok ok então temos aqui o programa né ok então temos aqui o programa se eu for fazer aqui uma edição ele mostra quais são é que nós configuramos se pode-se ou não pesquisar definir onde pode-se pesquisar ou não o mesmo programa por padrão ou não outra funcionalidade que nós vimos é uma nova que é um novo suporte que o aplicativo traz que nos permite pesquisar ou escanar exibir e exibir a informação de uma forma muito mais compacta para isso deixa-me só mostrar aqui o dispositivo temos aqui o aplicativo do do JS vamos supor que nós estamos a trabalhar com um programa que tem informações de logística onde precisam captar alguns alguns dados ligados a a a a um QR Code então é possível atualmente pesquisar temos aqui na pesquisa e temos aqui um campo que captura o QR Code eu posso clicar aqui no QR Code e depois eu vou escanar aqui a minha informação ok finalmente então depois de conseguir escanar eu posso pesquisar primeiro para ver se existe ou não este 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 no sistema e ele depois traz aqui a informação do ok então eu pesquiso e verifico que não existe este produto no sistema então eu posso criar então ao criar o sistema num sistema ele já me mostra aqui os dados associados ao produto que são os dados que já apareciam no rótulo como a questão da série o número de lote e também a questão da data e também o GNT só para vocês confirmarem esse registro não existia no sistema mas como os dados são armazenados nesta data matriz é possível depois verificar verificar essa mesma essa mesma informação que é que está aqui em relação a data a data matriz e o código ele pega essa informação e já coloca no sistema então esse é um mecanismo que foi ajustado que possibilita fazer a captura desse tipo de dados como outra nova funcionalidade em relação ao Android nós temos também a questão de poder sincronizar os dados na verdade é fazer um refresh anteriormente para fazer refresh nós tínhamos que ir até as configurações e depois clicar no botão sincronizar para sincronizar a informação então com esta nova atualização é possível é possível fazer o refresh sem precisar sem precisar sair da tela nós temos aqui em cima um botão já de sincronização ou refresh é só clicar nós podemos fazer a sincronização ou o refresh de todos os dados referentes a todos os programas que aqui constam e o mesmo pode ser feito para cada um dos programas sem precisar ir à página das configurações sem precisar ir à página das configurações o mesmo pode ser feito aqui e fazer um pequeno refresh então ele vai fazer ou vai buscar os dados atualizados caso alguém por exemplo esteja a preencher os dados numa plataforma web e depois sincronizou a informação então fazendo o refresh nós acabamos atualizando a informação que está disponível no mobile então outra melhoria em relação à parte da entrada de dados que apenas permitia fazer ou ter as imagens durante como elementos de dados durante a atualização dos eventos então atualmente é possível ter estas mesmas imagens de forma pictorial na inscrição nesse caso como atributos durante o registro inicial da track entity instas temos também a questão da entrada e sincronização melhorou-se um bocadinho aquilo que é a questão de fluxo de dados como o Alfredo mencionou na versão web agora tem aquela opção para gravar ou sair sem gravar a informação então para a parte para a parte para a parte Android também agora é possível definir se queremos realmente gravar ou 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 não então para isso deixamos só aqui mostrar deixamos só aqui mostrar a tela ok temos aqui o exemplo de um programa de um registro nós fizemos aqui algumas alterações deixamos só abrir um registro aqui então vamos supor que fizemos aqui algumas alterações neste evento então queremos gravar então ao gravar ele já notifica que a informação foi gravada e pergunta se nós queremos marcar este evento como completo então ao clicar aqui em completo nós definimos que a informação que foi preenchida está completo caso a informação não tenha sido completada então criamos aqui nesta opção a dizer não agora e voltamos para a página anterior então nas versões anteriores nós tínhamos dois botões que às vezes complicavam durante o processo quando é que a informação realmente estava completa ou não então essa foi uma das melhorias ou alterações que foram feitas no sistema outra questão foi em relação à parte de entrada de dados nós tínhamos aqui várias notificações quando por exemplo preenchemos um campo e o campo estava vazio ou existe alguma regra de validação que foi infringida durante o processo agora é possível ter uma informação muito mais clara que informa categoricamente quais são as informações que foram infringidas e que impossibilitam a sincronização ou a gravação desses mesmos dados então para isso deixamos só mostrar aqui a tela nós temos o caso deste dado que estamos aqui deixa fazer algumas alterações nós temos por exemplo o nome é obrigatório como podemos ver pelo sinal aqui vermelho eu vou só deletar o nome e vou apagar também a data de nascimento ok então a gravar ao gravar nós teremos uma notificação como esta que diz que o dado que eu queria gravar não foi salvo e que existem também alguns campos mandatórios no formulário que não nos possibilitam fazer a gravação e ele também especifica quais são os campos e quais são os problemas que este mesmo formulário tem e nos dá a informação que vai nos ajudar a resolver nós temos aqui que o primeiro nome é mandatório obrigatório então este campo não foi preenchido e o formulário requer que essa informação seja preenchida e a mesma coisa acontece para a data de nascimento e nós podemos ver que também temos aqui dois ícones diferentes este ícone vermelho como ponto de interrogação nos mostra apenas a época indicar que isso se trata de campos obrigatórios que provavelmente não foram preenchidos enquanto que este triângulo de atenção nos mostra que existe algum campo neste caso que é a data de nascimento que tem uma regra que o fato de não termos lá a informação vai fazer com que esta mesma regra seja infringida então assim facilmente nós podemos voltar aos campos e retificar a informação temos aqui o botão para fazer o review que é para rever então ao clicar em rever ele vai marcar aqui os campos que estão a criar problemas e nós podemos depois preencher as informações preencher informações podemos ver que eu coloquei aqui uma data que ainda tem uma regra então mantém apenas o problema da regra porque a idade não é favorável a regra que foi aplicada mas caso eu queira sair sem ter resolvido a questão da regra é permitido ele questiona ele avisa ou notifica que foi salvo porém existem ainda regras de validações que foram infringidas mas também nos possibilita sair do registro então esta é uma das novas atualizações da versão 2.6 então continuando ainda com as novas atualizações temos aqui alguns outros recursos que foram adicionados como a questão de melhorar a parte do design para a expansão das colunas nas fichas ou nos datasets deixa eu só mostrar aqui isso na verdade é uma funcionalidade que já havia sido colocada nas versões anteriores só que nessa versão digamos que houve aqui algum aprimoramento aprimoramento deixa eu abrir só aqui uma ficha agregada temos aqui um exemplo de uma ficha agregada ok então por causa do tamanho das telas então às vezes as desagregações ficam muito apertadas o que acaba criando algumas dificuldades de visualizar a informação que temos na restante tabela então ao clicar nas setas nos ajuda a diminuir o tamanho dos indicadores dos elementos e dados para facilitar aquilo que é a dimensão das tabelas na verdade na verdade isto já já vem desde duas ou uma versão anterior mas o processo de 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 ajustar a tabela foi 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 melhorado fora isso nós também temos nós também temos a opção de poder mostrar as unidades selecionadas ao abrir as 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 antigamente ao pesquisar uma 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 sanitária não fazia referência a que distrito ou a que região esta unidade sanitária aparece então nesta nova versão ao pesquisar uma 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 certa unidade sanitária ele mostra toda a hierarquia de onde se situa a este mesmo este mesmo ou esta mesma esta mesma org deixa-me só talvez mostrar aqui vou entrar o registro então eu posso querer filtrar por uma unidade sanitária específica então eu posso filtrar aqui então ao 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 filtrar ele vai mostrar em que distrito está e em que local específico está anteriormente ele poderia apenas mostrar então a forma de visualização alterou um bocado esta é só uma questão da interface que foi melhorada então outra coisa em relação ao ocultar o botão de gravar se o formulário não for editável isso também é feito na parte da administração pode-se ocultar o botão de gravar se o formulário não for editável de acordo com o tipo de atualizações ou para um certo programa também houve um ajuste em relação às barras de navegação existe uma diferença entre as barras de navegação de um programa tracker e um programa de eventos então com esta nova versão há um ajuste visto que a maioria das funções que são feitas num programa tracker agora permitem ou são possíveis serem feitas também num programa de eventos nós podemos ver aqui embaixo as barras de navegação temos aqui a parte das notas a parte dos indicadores ou dos feedbacks a parte dos relacionamentos então se entrarmos para um programa de evento nós também podemos nos deparar com exatamente o mesmo timeline aqui embaixo a parte das notas dos indicadores e também a questão das notas então o timeline foi ajustado para não ter assim digamos que muitas diferenças outra funcionalidade ligada ao 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 a parte android na verdade que é praticamente a última componente é a parte das análises desde a versão 2.5 que nós temos aqui incluídas a questão das análises atualmente é possível fazer análises offline nos dispositivos e nas versões anteriores não se tinha a inclusão das legendas então as legendas que são inclusas para certos indicadores atualmente já é possível refletirem também nas análises offline nós falamos acho também nas últimas versões que estes indicadores ou essas análises offline são configuradas usando o aplicativo de gestão do android e que depois podem ser disponibilizadas aos utilizadores da componente android talvez para mostrar um bocadinho como é que essas análises são refletidas nós temos aqui ao device deixamos só mostrar aqui para estes casos de malária nós temos aqui embaixo a parte de análise então ele vai me mostrar aqui estes indicadores que já foram previamente criados e com uma certa coloração que na verdade é uma legenda que foi aplicada para contar os casos de malária então nós aqui já podemos aplicar estas legendas anteriormente só diríamos uma tabela como esta sem a inclusão de legendas e para para terminar na verdade este aqui era o último update ou funcionalidade que foi atualizada na versão 2.6 queríamos agradecer na verdade a paciência principalmente para esta componente do Android que tivemos algumas dificuldades com o cabo com a internet mas acho que deu para ter uma ideia daquilo que foram as novas atualizações e como estas atualizações podem beneficiar algumas implementações muito obrigada não sei se temos aqui algumas questões mas em todo caso este vídeo estará disponível no Youtube vejo que tem aqui algumas questões como temos na verdade nem temos tempo já estamos um bocadinho atrasados mas se tivermos aqui alguma pergunta eu acho que pode ser colocada e vamos esclarecer passo a palavra quem tiver é só levantar a mão a mão a mão a mão a mão a mão Obrigado.